Muito bem, pessoal, vamos aí explicar agora o poder constituinte. Então, nós temos dentro do estudo do direito constitucional os temas para tratar. Um deles chama-se poder constituinte, que é, na verdade, um poder que se instala para produzir uma Constituição Federal, certo? E também se instala para reformar a Constituição Federal. Lembrando sempre que os estados também têm esse poder, né? Para elaborar suas Constituições, ao qual os municípios também detêm esse poder para a elaboração de suas leis orgânicas. Nós devemos aqui satisfação para os editais nos concursos. Então, a nossa preocupação sempre é dar a explicação focada nos concursos, certo? Porque me parece algo muito mais razoável, né? Muito bem. Então, tá, nós vamos, então, sem mais delongas, iniciar aí as explicações a respeito do chamado aí poder constituinte. É um tema que vai exigir também aí bastante calma e atenção da parte de vocês para ter uma boa compreensão, certo? Beleza, a gente vai em frente aí, vamos lá. Desculpe, vamos lá. Poder constituinte, conforme Alexandre de Moraes, é a manifestação soberana da vontade política suprema de um povo. Isso, um poder que ocorre do ponto de vista soberano, porque o povo tem essa soberania decorrente do Estado democrático, e que ela vai acontecer do ponto de vista não somente político, mas do ponto de vista social e jurídico. seria uma manifestação de vontade popular, certo? Popular, que vai se desenrolar no aspecto político, certo? No aspecto social, certo? No aspecto jurídico. Então, o povo, estando organizado, ele consegue fazer surgir uma Constituição, se o país não tem mais uma Constituição, ele também consegue, por meio dos seus representantes, alterar essa Constituição. Portanto, pessoal, para efeito de prova, o titular do poder constituinte, olha lá, o titular do poder constituinte, não vai errar na prova, não, o titular é o povo. Professor, eu sei, mas não é o parlamentar que vota a proposta de emenda à Constituição, para alterar a Constituição, que seria o chamado poder constituinte e derivado? Sim, é o parlamentar, mas a pergunta é, quem elegeu o parlamentar? A pergunta é essa, quem elegeu o parlamentar? A hora que eu tenho a resposta, o povo, então ele é o que tem o poder constituinte, né? Bom, muito bem, coloca isso aqui, que é a titularidade do povo, de modo que a vontade do constituinte e a vontade do povo, expressa por meio dos seus representantes, como falei aqui, mas você entende que são os representantes eleitos, né? Então, nós temos que saber aí, que existe um poder constituinte, chamado de poder constituinte originário. E tem um outro que é chamado de poder constituinte derivado. Quer dizer, das duas, uma, ou o poder constituinte será chamado de constituinte originário, ou ele será chamado derivado. As duas, uma, originário faz a Constituição, não é, pessoal? O tem, faz um aí. O tem, não interessa mais aquela, vou fazer outra. É originário. O derivado não é para isso. É para alterar a Constituição, não é? É diferente. Vou alterar, derivado. Agora, esse derivado, ele tem dois nomes, olha lá. Seria o derivado de reforma, que é o derivado para alterar a Constituição, ou o derivado decorrente, que é o derivado para os Estados-membros e os municípios produzirem também suas normas supremas, tá certo? Caso do Estado, Constituição Estadual, caso do município, lei orgânica do município. Muito bem. Eu vou falar primeiro, pessoal, do poder constituinte, né? Vou falar primeiro do poder constituinte originário. Então, chamado aí de poder constituinte originário, mais cai na prova esse nome. Mas pode vir também como poder constituinte, né, olha lá. O poder constituinte originário pode vir também como poder constituinte de primeiro grau. Certo também. Poder constituinte genuíno, poder constituinte primário. valendo. Pode fazer a primeira Constituição, como tivemos no Brasil em 1824. Pode, né, pessoal, ao invés de fazer uma Constituição, inovar a que já existe, né, pegar a que já existe, né, jogar fora, usar mais, e passar ali a produzir uma Constituição nova. Isso é possível acontecer também, ok? Bom, características do poder constituinte originário, genuíno, sim, Mário, primeiro grau, pode vir de qualquer jeito. Está valendo. Ó. Ele é soberano. Quer dizer isso? Não recebe ordens de ninguém. Porque o titular é o povo e o povo é soberano. Esse poder constituinte originário, soberano. Absoluto. Limitado. Incondicionado. Liberdade total. Professor, então, se essa Constituição de 88 cair, houver uma ruptura, né, para cair, e aí tem que ter o quê aí? Sei lá, pessoal, revolução, golpe, guerra, sei lá, uma tragédia aí, certo? Mas se você tiver uma Constituição nova, e se instaura o poder constituinte originário, tá certo? Por aqueles que vão expressar a vontade popular no momento, né, desse estresse aí. E aí é um dogma, professor, claro que é um dogma, porque vai se colocar naquela Constituição situações reais do momento que ela está sendo elaborada. Ah, tá bom. E aí vale tudo isso aqui? Soberania para ele, absoluto, ilimitado, é verdade. Incondicionado também, tudo isso aqui? É, tudo isso aqui. Agora, vamos combinar, né, pessoal? Você tem essas características que vocês estão vendo lançadas aqui? Então ele poderia, professor, num poder constituinte originário, retirar de cena, né, portanto, acabar com um dos poderes? Pode. Ou então não acabar com nenhum dos poderes, mas, sei lá, criar um novo, ressuscitar o antigo poder moderador? Pode qualquer coisa, cara, porque se o poder constituinte aqui, que estão falando, é o genuíno, é o originário, ele tem essas características que vocês estão vendo aqui. Então ele foi utilizado para produzir a construção de 1824, a de 1891, a de 1934, a de 1937, a de 1946, a de 1967, a de 1969, que incorporou o AI-5, a de 1988, que nós estamos na vigência dela. É isso. Agora, quando a gente entra, pessoal, no chamado poder constituinte derivado, que também é batizado por aí como poder constituinte de reforma, aí, vai mudar um pouco. Vai mudar um pouco. Por que vai mudar um pouco? Porque já não estou mais falando de um poder constituinte para elaborar uma Constituição. Não, não. Agora, nós estamos falando de um poder constituinte que vai reformar, mexer na Constituição que já existe. Diferente. Não é mais o originário. Ele é chamado de derivado de reforma, vai ganhando aí volume, o vocabulário aumentando. Ao invés de primeiro grau, é segundo grau. Ao invés de originário, é reformador, emendabilidade, porque vai mexer, vai emendar, construição, revisão, olha lá, tudo o nome que eu vou dar a ele. Mudança, olha lá, secundário, tudo o nome que eu vou dar ao bendito aí, reformador, tal. O ponto importante aí, né, gente, é que depende da previsão do originário. Ou seja, se o poder constituinte originário quiser que a Constituição seja imutável, é só escrever quando estiver elaborando a Constituição. só escrever. O poder constituinte originário escreve lá isso, e aprova, claro, no momento da Assembleia Nacional Constituinte. Escreve lá e aprova. Esta Constituição não será objeto de reforma. Ponto final. automaticamente, ao invés da Constituição ser classificada como rígida, no caso da nossa, atualmente, ela passaria a ser classificada como Constituição imutável. Mas não é o caso, tá, pessoal? Nossa Constituição não é desse tipo, né, ela permite reforma, tanto é que nós estamos aqui na pauta com o poder constituinte derivado. E aí, eu tenho, nesse momento, né, condições de explorar com vocês aqui alguns temas que são correlacionados com o poder constituinte. Tá certo? Com o poder constituinte. Professor, o que seria, por exemplo, se o senhor está falando aí de assuntos correlacionados? Pois é, nós já andamos aí tocando no assunto, né, em outro momento, mas agora eu tenho que renovar tudo aqui, é chamado cláusula pétrea, né? O que é uma cláusula pétrea? Naquele setor da Constituição que não poderá ser objeto de emenda constitucional, tendenciosa a abolir alguns direitos. está certo? Então, não é dizer que as cláusulas pétreas são intocáveis, né, como alguns dizem por aí, mas é dizer que as cláusulas pétreas é um setor da Constituição que não se pode, digamos assim, emendar, né, reformar, mexer, para retirar a cláusula pétrea. Está certo? Pode mexer, professor, então pode, mas não pode retirar da Constituição, né? Quando você lê, por exemplo, lá o artigo 228 da Constituição que diz que a idade penal, né, de imputabilidade penal é 18 anos. isso é um direito individual. Por ser individual, não é uma cláusula pétrea, né, porque os direitos individuais são cláusula pétrea. Ok. Beleza. Então, não pode mexer nisso? Pode. Ah, tá. Então, dá para fazer uma emenda constitucional e reduzir para 16 anos, por exemplo, tá? Pode fazer, vai ter lá opiniões contrárias, opiniões favoráveis, mas didaticamente aqui em aula, isso é possível se cair na prova. Agora, o que que não é possível, então, portanto, é proibido? Você extinguir, retirar, abolir a menoridade penal da Constituição de modo ao sistema penal brasileiro poder punir uma criança. Sei lá. Entende? Não pode isso. Porque a menoridade penal é uma cláusula pétrea. Ah, tá, professor. E se resolverem, ao invés de reduzir para 16, aumentar para 21. Pode também. Vai depender da boa vontade do parlamento em fazer isso, seja para reduzir ou para ampliar. mas, uma coisa é certa, não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendenciosa a abolir. Certo? Então, quando eu vou lá no artigo 60 da Constituição, no parágrafo primeiro, eu vou encontrar limitações circunstanciais, né? São situações em que ocorrem e que não autorizam a mudança da Constituição, previsto lá na Constituição. E aí, conforme eu vou avançando um pouquinho mais, eu vou perceber que tem mais parágrafos aí no artigo 4º que traz mais cláusulas pétreas. Sabe o que acontece, pessoal? As cláusulas pétreas, elas podem ser, né? Elas podem ser essas aqui chamadas de circunstanciais, elas podem ser assim chamadas. Circunstanciais, que vocês vão ver, conforme a gente vai explicando aqui, elas estão sempre, de certa forma, ligadas ao fator tempo. ao fator tempo. Então, notem vocês aí, uma cláusula pétrea assim conhecida, portanto, circunstancial, ou circunstanciais, pode vir na prova também como cláusulas pétreas, deixa eu colocar aqui melhor, como cláusulas pétreas, chamadas de cláusulas pétreas temporais. Professor, por que temporal? Por que elas serão consideradas assim, pessoal? Dependendo, né, do tempo. Né? Na leitura dos artigos que eu estou colocando aí nos slides, já vai fazer você entender isso. Vou colocar aqui para você depois não se perder. tem porais. Tem porais se refere, portanto, ao tempo. Certo, pessoal? Tem porais se refere ao tempo. pode cair na prova como circunstanciais também. Sem problema. Então, são situações em que ocorre, em que se ocorre, não autoriza a mudança da carta constitucional. Então, assim, intervenção federal. Nós tivemos aí no ano de 2018, quando o presidente Michel Temer decretou a intervenção no Rio de Janeiro. e ficamos ali, né, pessoal, durante praticamente um ano, né, sei lá, se começou isso em fevereiro, não me lembro bem, até dezembro de 2018, sem se produzir nenhuma emenda constitucional, porque no período de intervenção federal, nesse tempo, nesse tempo, nós não podemos alterar a construção. Uma cláusula pétrea de tempo temporal. Estado de defesa. Está previsto no artigo 136 da Constituição, que se ocorrer aí um desastre de grande proporção da natureza atacando uma região, se decreta o Estado de defesa. se esse problema de grande proporção da natureza atacar o país inteiro, decreta o Estado de sítio. Tem lá os motivos, tá, pessoal? Esse Estado de defesa, Estado de sítio, comentado aí no espírito de pandemia, que o Brasil passa também, é porque se decretado for, as liberdades ficam arranhadas. Graças a Deus, não se fez isso até a presente data, esperem Deus que não se faça, mas, enfim, durante o Estado de defesa, Estado de sítio, intervenção federal, não se pode, tá certo, alterar a Constituição, isso é uma cláusula pétrea, circunstancial ou também chamada de temporal, tá bom? Também não se pode alterar a Constituição Federal na mesma seção legislativa em que a proposta de emenda já foi recusada. Então, eu tenho lá no mês de abril de 2017, uma tentativa de aprovar a redução da menoridade penal. O Congresso Nacional não aceitou, por maioria negou, não quis, essa emenda. O que tem que fazer? arquivar e apresentar na próxima sessão legislativa que vai ser o ano que vem. Porque são duas reuniões por ano e as duas reuniões se somando dá uma sessão legislativa, certo? Então, tem que o ano que vem na próxima sessão apresentar de novo o projeto. O que fizeram na época lá em 2017? Deram uma mexida lá no sistema? Não sei se foi 17 ou 16, enfim, né? Interpretação dúbia do regimento interno à época pelo deputado presidente da Câmara Eduardo Cunha. Três dias depois apresentaram de novo a emenda de redução de minoridade penal. Aí, eu não sei quais foram os partidos lá, foram para o Supremo e o Supremo declarou que não era possível novamente trazer a votação àquele assunto porque havia três dias que ele tinha sido discutido e agora ele vai ter que esperar um tempo, um tempo, uma cláusula pétrea temporal ou circunstancial está ligado ao fator tempo. Ano que vem, portanto, lá no outro ano vocês trazem de novo a matéria para ser reavaliada. Muito bem, eu tenho que comentar com vocês ainda, pessoal, que o artigo 60 da Constituição que é tão falado, ele também tem cláusulas pétreas que são chamadas de explícitas. Já já chegaremos lá. Essas aqui são as temporais. Tem cláusula pétrea que é implícita. Já já eu vou falar delas com vocês também. Muito bem. Então, está aí limitação temporal, conforme se fala em razão do tempo, que seria já o parágrafo 5º do artigo 60, que eu acabei de comentar aí, se rejeitada for a pé, que não conseguiu votação necessária, ou for prejudicada e perdeu o objeto, tem uma sessão legislativa, só poderá ser apresentada na próxima sessão. A sessão aí, ela vai acontecer, portanto, de 2 de fevereiro a 17 de julho, 1 de agosto a 22 de dezembro, atualizada aí com a emenda constitucional 50 de 2006. se não for aprovada numa sessão, vai ter que mandar agora para a próxima sessão legislativa, portanto, para o ano seguinte. Beleza, pessoal? Explicação já dada, não vou precisar explicar tanto mais. Beleza? Limitação material, pessoal, desrespeito a cláusula pétrea cujos seus núcleos constitucionais sejam combatidos, quer dizer, não serão objeto de deliberação no Congresso Nacional as propostas de emendas tendenciosas a abolir as cláusulas pétreas. Também já expliquei isso aí para vocês, eu vou deixar para, no outro módulo, trazer as cláusulas pétreas aí chamadas de cláusulas pétreas explícitas, eu preciso explicar isso aí para vocês com mais calma, não dá para a gente, digamos assim, concluir em um único módulo, modo que esse assunto é o tipo do assunto que vai, vai acabar, pessoal, trazendo aí mais informação para vocês, digamos assim. então a gente tem, e é importante salientar, que tem temas que a gente vai, claro, sempre cobrar mais, tá certo? Sempre cobrar mais. E se a gente vai cobrar mais, sinaliza que, digamos assim, é mais importante para a prova, beleza, pessoal? Tranquilo? Então, eu vou agora pedir a vocês para ficarem atentos aos derradeiros tópicos que eu trago aí, vocês sabem que é comum, eu trazer sempre no final dos meus módulos uns temas, apertar um pouco a caneta em alguns assuntos, e eu quero que vocês fiquem bem atentos às cláusulas pétreas, porque quase sempre que o assunto é poder constituinte, a cláusula pétrea vem junto, vem junto, vem no pacote, certo? Então, eu quero vocês bem conectados com isso, beleza? Voltamos para mais um módulo depois desse assunto poder constituinte envolvendo aí as cláusulas pétreas. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui ao Vencendo Concursos. Olha só, você acaba de assistir a uma das aulas, ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no curso preparatório Gabaritando Analista Legislativo. Mas eu tenho certeza absoluta que você quer dar continuidade ao seu estudo, na verdade, se aprofundar ainda mais nas matérias, no conteúdo, nos temas e assuntos relacionados ao seu concurso. Então, eu quero fazer um convite para você. Continua assistindo a esse vídeo, se você assistiu até agora porque você gostou demais da aula, então, continua assistindo para você entender como que funciona o nosso curso preparatório. Eu quero mostrar para você quais são as vantagens do curso, ok? Então, bora lá comigo, as vantagens do curso preparatório aqui, do Vencendo Concursos. Primeiro lugar, você vai ter acesso imediato ao curso, então, no momento que você adquirir o nosso curso preparatório, você vai acessar a plataforma imediatamente, você recebe no seu e-mail os dados de acesso, vai a plataforma, o usuário e a senha que o sistema cria para você. depois que você entrar, você pode mudar sua senha, não tem problema algum. Você terá acesso ilimitado, ou seja, você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, não tem limite, tá bom? Você terá no curso teoria e questões comentadas, aliás, são centenas de questões comentadas aí pelos nossos professores e também material em PDF. O nosso material em PDF são os slides que os professores utilizam na aula, ok? Por quê? Porque o nosso foco são aulas em vídeo aqui. Você também vai entrar no grupo exclusivo do WhatsApp do curso preparatório para que você tenha aí um acompanhamento e também receba as notificações, atualizações do curso, tá certo? Olha só, e eu ainda tenho uma surpresa aqui bacana para você que é o seguinte, três bônus, é isso mesmo, você vai ter direito a três bônus aqui no curso preparatório. O primeiro bônus é um caderno de questões por matéria, então são milhares de questões gabaritadas, material em PDF que você poderá baixar para resolver essas questões, que é o treinamento, o exercício. Esse caderno de questões está sendo formatado, dependendo da data que você estiver assistindo a esse vídeo, ele estará disponível a partir do momento da publicação do edital, tá certo? Você vai receber também simulados, olha que legal, segundo bônus, simulados após a publicação do edital, então se você estiver assistindo a esse vídeo depois da publicação do edital, ótimo, aí nós vamos fazer o cálculo para verificar quantos simulados conseguiremos, né, oferecer para você dois, três, e aí evidentemente vai ser muito bacana porque esses simulados serão comentados pelos nossos professores. Além disso, você também terá direito, terceiro bônus, correções de redação após a publicação do edital, é isso mesmo, tem aula de redação no curso, e aí, quando abrir o edital, você vai ter o direito de encaminhar o seu tema, e aí a nossa professora vai informar qual o tema que você vai montar a sua redação, e aí ela vai corrigir uma por uma, de maneira individual, olha só, tá certo? No mínimo, estou garantindo para você já duas correções, tá certo? Pode ser que dependa da data da prova, a gente consiga até fazer mais. Ok? Beleza? Como que você vai fazer então para adquirir o curso online preparatório para analista legislativo? Olha só, abaixo desse vídeo vai ter um link na descrição ou na barra de comentários, você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá você encontrará todas as informações relacionadas ao curso online preparatório gabaritando analista legislativo, tá certo? Mas se você tiver alguma dúvida, você vai fazer o seguinte, entre em contato conosco por um desses números aí, WhatsApp, que é a nossa central de atendimento, tá? 11 947838693 ou 985934651 ou 974656052. Se você achar mais fácil, manda uma mensagem para nós, que repassaremos todas as informações relacionadas ao curso online preparatório, tá bom? Se você não tiver nenhuma dúvida, já clica no link, tem um botãozinho amarelo lá na página, vai clicar nesse botão amarelo, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento. Sobre valores, lá na página tem e você vai ver que é um valor super acessível para aquisição do curso online preparatório analista legislativo, tá certo? Ó, vou ficando por aqui, já clica no link, já faz a sua matrícula, vou ficar te aguardando do outro lado para que possamos juntos caminhar e você ser aprovado nesse concurso público da Câmara de Guarulhos. Valeu! Ó, te espero na plataforma. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti